Se com esta canção Se com esta canção Você pudesse sorrir Eu daria a minha mão Pra lhe fazer feliz É Natal para dar Sininho para dar Cruzinha para dar Terra paz para dar É Natal para amar Estrelinhas a brilhar Tu luz ilumina Uma vez mais Se com esta canção Alguma coisa mudasse Cantaríamos doados Por um mundo de paz Se com esta canção Você pudesse sorrir Eu daria a minha mão Pra lhe fazer feliz É Natal para dar É Natal para dar Sininho para dar Cruzinha para dar Pela paz para dar É Natal para amar Estrelinhas a brilhar Scale deixamus Luzinha para dar Luzinha para dar É Natal para amar, estrelinhas a brilhar Luz e iluminam uma vez mais É Natal, é Natal, um feliz Natal Se com essa canção você pudesse sorrir Eu daria a minha mão pra lhe fazer feliz É Natal para dar, sininho para dar Luzinha para dar, pela paz para dar É Natal para amar, estrelinhas a brilhar Luz e iluminam uma vez mais Se com essa canção alguma coisa mudasse Cantaríamos soados por um mundo de paz Se com essa canção você pudesse sorrir Eu daria a minha mão pra lhe fazer feliz É Natal para dar, sininho para dar Luzinha para dar, pela paz para dar É Natal para amar, estrelinhas a brilhar Luz e iluminam uma vez mais É Natal para dar, sininho para dar Luzinha para dar, pela paz para dar É Natal para amar, estrelinhas a brilhar Luz e iluminam uma vez mais Luz e iluminam uma vez mais É Natal, é Natal, um feliz Natal Se com essa canção você pudesse sorrir Eu daria a minha mão pra lhe fazer feliz É Natal para dar, sininho para dar Luzinha para dar, pela paz para dar É Natal para dar, sininho para dar É Natal para amar, estrelinhas a brilhar Luz e iluminam uma vez mais Se com essa canção alguma coisa mudasse Cantaríamos soados por um mundo de paz Se com essa canção você pudesse sorrir Eu daria a minha mão pra lhe fazer feliz É Natal para dar, sininho para dar Luzinha para dar, pela paz para dar É Natal para dar, sininho para dar Luz e iluminam uma vez mais É Natal para dar, sininho para dar Luzinha para dar, pela paz para dar Luzinha para dar, pela paz para dar Luzinha para dar, sininho para dar Luzinha para dar, sininho para dar